Olha só o momento exato aí, registrando aqui pra você aí ó, o momento exato que o ladrão puxou a bolsa da mulher e ela caiu ao chão juntamente com sua filha Ele seguiu aí, tá bom, em frente, às 7 horas e 49 minutos deste sábado, um assalto, um assalto aqui na vida do Gusto Teixeira A senhora aí vinha com a sua filha em uma moto e o ladrão puxou a bolsa dela e ela veio, caiu ao chão, as duas caíram ao chão No momento aí